E a Prefeitura de Oswaldo Cruz vai priorizar a retomada econômica. Com a melhora do quadro da saúde, a prioridade agora é criar oportunidades, estabelecer parcerias para geração de emprego e renda. Algumas medidas já foram tomadas nesta semana, como por exemplo, acolher um pedido da Associação Comercial e do Sindicato do Comércio Varejista para que no sábado, que antecede o Dia das Crianças, o sistema do calçadão seja adotado também no centro de Oswaldo Cruz. Outra medida foi antecipar, aliás, atender a outro pedido dos comerciantes e alinhar com os interesses dos feirantes para que a feira das quintas comece às 5 da tarde e não mais às 4, como vinha ocorrendo. E ainda vem aí uma capacitação para empresários que quiserem aprender a como vender para o poder público. Veja. Nós recebemos o pedido do comércio, através da Associação e do Sindicato, para que a gente fizesse o sistema de calçadão, na sexta-feira até às 22h e no sábado até às 16h. Nós estamos, assim, voltados, né, num plano de retomada da economia e acreditamos que essa ação vai muito de encontro a isso. Então, nós vamos, sim, ser parceiro das associações para que a gente possa estar aí fomentando, incentivando e trazendo toda essa movimentação para o nosso comércio. Outro pedido que recentemente vocês receberam foi quanto à alteração no horário da feira de quinta. e isso também foi deferido, já começa essa semana? Sim, isso foi discutido através da associação, né, e nós levamos isso para a Comissão Diferentes, onde a gente conseguiu ali um equilíbrio um pouquinho maior em relação ao horário de funcionamento. Levando sempre em consideração o período agora de altas temperaturas e a Comissão Diferentes também trabalha com produtos muito perecíveis. Então, acho importante a gente estar olhando para isso, trazendo aí um equilíbrio, né, uma condição melhor de trabalho para todo mundo. Então, a partir dessa semana, está valendo aí um novo horário, a partir das 17 horas. Legal, aí o trânsito a partir das 16 horas é interditado, então? Isso, aí o trânsito será interditado a partir das 16 horas. E tem muito comerciante que reclama, ah, não consigo vender para a Prefeitura, é burocrático, acessível, quanto ou que o município seja acessível como cliente para eles? Sim, realmente tem essa preocupação. A Prefeitura está, através da Secretaria de Indústria e Comércio, trazendo pela segunda vez para o nosso município um curso, juntamente com o SEBRAE, de compras públicas, voltado, sim, para essas empresas que têm interesse em estar participando das licitações do município. A gente tem uma atenção muito grande a isso, a gente pede a colaboração de todos para que façam a inscrição, para que façam essa capacitação. O nosso interesse é que as empresas de Oswaldo Cruz participem das licitações, porque nós queremos, sim, fomentar, queremos incentivar, queremos que o dinheiro fique no nosso município. Então, o nosso papel é aqui estar fazendo um curso de capacitação, a orientação dessas empresas, juntamente com todos os órgãos envolvidos aí, para que a gente consiga, sim, ter um número maior de empresas do município participando das licitações. Legal, no momento oportuno, vocês vão informar aí o período de inscrições, etc. Sim, quando estiver na fase final de elaboração desse projeto, vai ser tudo divulgado pelas mídias sociais da Prefeitura, pelas rádios, para que as pessoas tenham aí um amplo conhecimento e possam estar aí fazendo suas inscrições.